Elisabeth é filha de lavradores, foi criada na fazenda em Silvânia. Pequena, capinava roça, tirava leite de vaca e caminhava 6 quilômetros todo dia a pé para chegar na escola. O destino dela já estava meio que traçado. Eu seria uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma boa mãe. Eu teria que pelo menos saber lavar bem as vasilhas, né? Deixar o chão limpinho, brilhante, o quintal varrido. Aos 15 anos, ela veio para a Goiânia tentar mudar a própria história. Trabalhou como babá e doméstica para estudar. Eu trabalhava o dia inteiro, tanto cuidando, zelando da casa, do pessoal, e também cuidando da criança que hoje acho que tem mais de 30 anos. E à noite? À noite eu estudava. Aos 33 anos, ela conseguiu se formar em letras, mas ainda não era o suficiente. Com muito esforço, a professora fez mestrado e muito em breve conclui o doutorado. Eu estou assim, sabe aquele círculo se fechando, olhando, pensando lá na minha infância, na minha família. Agora eu estou realmente nesse momento muito emocionada de saber que eu fiz parte dessa construção da minha vida, mas durante todo esse momento eu não deixei de ser simples. Então eu estou muito feliz. A semana nos trouxe dois outros exemplos. A filha de catadores de recicláveis, que foi aprovada para a medicina, e o gari cego, que também viu na universidade uma oportunidade de mudança. Vai cursar história na UFG. Ninguém parte do mesmo lugar. Cada um de nós constrói a própria história a partir de um ponto. Uns já mais de cima, outros lá de baixo. Mas dependendo do ponto de partida, do local onde a criança cresce, ela nem sabe que é possível ter determinados sonhos. É tolhida pelas próprias circunstâncias. Chegar ao topo pode parecer impossível. Só não é para quem ousa sonhar. E a educação é o caminho mais fácil para se alcançar qualquer objetivo. Quando a gente vem de muito baixo, quando a gente vem em uma condição social muito difícil, não nos é permitido sonhar. Nos é permitido sobreviver. É trabalhar de manhã para conseguir sustentar o pão da noite. É trabalhar de hoje para sustentar o dia de amanhã. Mas na educação abre-se uma porta de possibilidades. O que eu posso fazer a partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu sonho. É possível ser mais daquilo que as pessoas querem para a gente. Então hoje você é uma boa dona de casa, uma boa mãe e uma doutora. Exatamente. Eu sou tudo aquilo que projetaram para mim. Para além disso, hoje eu estou sendo uma doutora em psicologia. E aí